De cream cheese, morango, manteiga derretida, açúcar de confeiteiro, açúcar, bolacha maria e creme de leite fresco. Eu vou começar fatiando meu morango e na sequência eu vou colocar ele num pote e misturar com açúcar refinado. E agora eu vou triturar a bolacha maria com a manteiga para fazer aquela farofinha para a gente montar o cheesecake. É mais fácil misturar com a mão porque aí mistura bem a manteiga. E agora eu vou fazer o creme do cheesecake. Então eu vou colocar aqui o meu cream cheese e o açúcar de confeiteiro e vou bater para ficar bem cremoso. E por último eu vou bater o meu chantilly. E agora eu vou misturar o meu chantilly com a mistura do cream cheese. Vou misturar assim devagar para manter o creme bem aerado, bem gostoso. E agora só falta a gente montar os cheesecake. Então eu vou colocar no fundo das minhas tacinhas a farofinha que eu fiz, por cima o creme e aí por cima o morango. E aí a gente vai montando até o final. Então eu vou colocar no fundo das minhas tacinhas a farofinha que eu fiz, por cima o morango. E já era, tá pronto. Agora é só levar para a geladeira até a hora de servir. Mais ou menos uma horinha na geladeira para ficar bem geladinho. Tá pronto. Então vamos colocar lá para gelar. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma